Cuidado pra bonequinha não ficar queimada de sol Não tem problema, é a baby sol da estrela Ela fica bronzeada quando toma sol Olha aqui ó, e fica clarinha quando sai do sol Toma conta da minha baby sol enquanto eu vou nadar A minha sem sol É a baby sol Baby sol da estrela, a boneca que fica bronzeada quando toma sol Não tem problema, não tem problema, não tem problema